O que pode uma criatura, se não entre criaturas, amar? Amar e esquecer, amar e mal amar, amar, desamar, amar. Amar, sempre até de olhos vidrados, amar. O que pode, pergunto, ser amoroso, sozinho, em rotação universal, se não rodar também e amar? Amar o que o mar traz à praia, o que lhe sepulta, e o que na brisa marinha é sal, ou precisão de amor, ou simplizância. Amar solenemente as palmas do deserto, o que entrega o adoração expectante. E amar o inóspito, o áspero, um vaso sem flor, um chão de ferro, e o peito inerte, e a rua vista em sonho, e uma ave de rapina. Amar, este o nosso destino, amor sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas. Doação ilimitada, uma completa ingratidão. E na concha vazia do amor, a procura medrosa, paciente, de mais e mais amor. Amar, nossa falta mesmo é de amor. E na segura nossa, amar a água implícita, e o beijo tácito, e a sede infinita. E na segura nossa, amar a água implícita, e a sede infinita. E na segura nossa, amar a água implícita, e a sede infinita. E na segura nossa, amar a água implícita, e a sede infinita.